Loira ou morena? E negra. Por que não? Cauã. Gente, esse cara aqui foi top internacional. Quem dera, quem dera. E virou um dos maiores atores. Ator da Globo, galã. Que isso? O que mudou, Cauã? Ah, mudou muita coisa. Eu trabalhei pouco tempo como modelo, né? Três anos. Eu fiz o circuito Milão, Paris, Nova York. E eu acho que a profissão de ator, eu comecei a estudar em Nova York. Foi quando eu me toquei que eu ia voltar pra fazer faculdade. E aí meu pai me deu um toque, por que não tentar fazer um curso de atuação. E aí eu ganhei uma bolsa de estudos, que eu também não tinha dinheiro na época, pra poder pagar o curso todo. Então acho que mudou muita coisa. Sei lá, tenho 14 anos de carreira já. Como ator, qual o trabalho que mais te marcou? Cara, não tem um trabalho que mais te marcou. Eu acho que todo o trabalho me marca de alguma forma, né? Alguns marcam, de certa forma, através do sucesso, né? Às vezes outros te marcam através do prestígio. E às vezes você tem o casamento perfeito, que é o sucesso e o prestígio. Então eu poderia dizer que no cinema, acho que foi o... O Divisor de Águas, pra mim, foi o Se Nada Mais Dê Certo, que é um filme do José Eduardo Belmonte, que ganhou muitos prêmios e também me deu um boom, principalmente no cinema nacional. Televisão, eu poderia dizer que também foi a favorita, que também foi um Divisor de Águas pra mim. Agora, falando como Cauã, homem, pessoa, depois que você teve a Sofia, o que mais te mudou? Agora você não faz. Cara, quando eu morei fora, eu tinha muita dificuldade em ter saudade. Era um sentimento que, pra mim, assim, eu endureci mesmo, era muito engraçado isso. E com o nascimento da Sofia, eu voltei a sentir saudade de um monte de coisa, não só dela, mas de todo mundo à minha volta. É especial. Quando tá só você e ela, qual que é a brincadeira favorita dela? A gente gosta de pintar, é muito legal pintar. Eu moro num lugar onde dá pra pintar, na calçada, assim, a gente senta e faz, pega o giz de cera e pinta, é bem especial. Você brinca de boneco, né? Brinco. Faz vozinho e tudo mais? Faço tudo, fico de quatro, ela monta, me faz de cavalinho, eu adoro. Eu não tenho problema nenhum com isso. Tem um pai ciumento? Acho que não. Eu sou um pai atento. Diferente. E quando ela te der 14 anos de idade, umcavaladinho? Eu acho que eu vou ter ciumento. Tem vontade de ter mais filhos? Claro. Pelo menos mais dois. Algum ritual de beleza? Dormir, né? Acho que dormir é essencial. Hoje em dia ter tempo é melhor do que ter dinheiro, né? Acho que dormir é o melhor ritual. Usa creme? Cara, eu uso sim. Uso os melhores protetores que você tem para proteger do sol, né? Que é o surfo, né? Inclusive, alguns personagens você não pode ficar muito moreno, né? Você tem que, às vezes, não ficar com um look muito saudável. Você tem que ir para um outro lugar. Mas eu acho que dormir e comer bem são as melhores coisas que você pode fazer. Tá namorando? Tô, tô namorando. Tá feliz, então? Tô. O coração tá sossegado. Tô bem. Praia ou campo? Os dois, mas praia. Surf ou academia? Tá surf. Bermuda ou terno? Os dois também. Eu gosto de botar um terno. Loira ou morena? E negra. Por que não? Não soube. Não soube. É stemneo. Óbvio. Não soube. Temos aquele是什麼? Veja a ficar. Nós vamos словar com ela.